Boa tarde a você que chega nesta live, nas imagens podemos ver o caminhão BTR do Corpo de Bombeiros, aqui Rua Beija-Flor e aqui é o Bosque do Israelense, é conhecido como Bosque do Israelense, bosquinho bem bacana que tem por aqui, um parquinho lá no meio das árvores. Gente, por que eu estou aqui? Fui acionado aí, o sol se queixando que há um enxame de abelha dentro do bosque atacando aí as crianças. Está chegando por aqui já a ambulância, a ambulância do Ciate, está aí, olha. Por quê? Porque as abelhas atacou uma adolescente aí, ferindo ela muito nas costas, gente. Ela está ali, olha, sendo abrigada ali neste bar e agora chegou aqui a ambulância, vai dar um amparo a essa adolescente. Eu observei ali onde as abelhas acabou atacando ela, nas costas dela, né? Bastante picadas de abelha, bem vermelho mesmo. No primeiro momento chegou por aqui o pessoal do caminhão da BTR, deu um atendimento a ela, tranquilizou a moça, uma adolescente, né? E agora está aí chegando os socorristas do Ciate e provavelmente vai levá-la ao hospital, né? Ela está com picada de abelha no pescoço e principalmente na região das costas. O pessoal do Corpo de Bombeiro está percorrendo aí o bosque. Eu vou entrar por aqui também na tentativa de encontrar essas abelhas aí, né? É um enxame de abelhas que está por aí já há algumas horas e atropelando aí os usuários do bosque. Olha, veja que aí tem um parquinho, muita criança por aqui. Vamos ver se a gente encontra essas abelhas aí. Qualquer coisa eu saio correndo também. Eu não entendo de abelha, gente. Você que está vendo a live, aí está assistindo a live, entende de abelha, deixa o teu comentário. Por que que ela aparece, de que forma, como ela aparece, né? Deixa o teu comentário aí. E ali estão o pessoal do Bombeiros, os bombeiros, né? Na tentativa de encontrar por aí esse enxame de abelha. Encontrou alguma coisa aí? Tem lá. Vamos lá, gente. Está aqui o enxame de abelha. Está aqui. Bom, eu vim aqui para ver essa questão da abelha. E já observa aí uma quantidade de árvores que foram cortadas aí, gente. Olha isso aí. Olha, muitas árvores, hein? Por que será? Bom, enfim. A questão não é as árvores, né? Muita árvore cortada aí, ó. Por que será, hein? Bom, vamos ver se a gente encontra essas abelhas aí. Acharam aí? Acharam aí as abelhas? Aqui, ó. Ah, está ali, rapaz. E uma lá na outra árvore, lá. Vamos. Deixa eu dar um zoom nela aqui. E a abelha... Que abelha que é aquela dali? Vixe! É a Europa, né? É a Europa, né? E elas, pelo jeito, elas têm ali... Não é ninho que fala, né? Como é que fala? Uma colmeia ali. Colmeia, uma colmeia. Isso mesmo. É um colmeia que faz tempo, né? Por conta de ser no miolo da árvore ali. E é bastante abelha, hein? Sim, deve ter bastante mais adentro ali. E são duas colmeias que foram localizadas aqui? Uma aqui e outra lá próximo, a rua lá. Deixa eu conversar com você. Posso? Com qual dos dois eu converso com ele? Ele é o xerente aí. O xerente aí. Esse é o xerente aí. Sargento, conversa comigo aqui, Sérgio. Se só virar aqui pra tirar aqui um batom de frente com o sol lá e deu uma contra-luz na minha imagem. Ó, os garotos estão soltando uma fumaça vermelha aí agora. Ó, o tipo deles. Sargento, e agora? O que vai ser feito aqui em relação a essas abelhas? Porque uma adolescente já foi atacada. Isso é fato, né? Boa tarde. É, boa tarde. Em princípio foi avaliada a adolescente ali, ela não oferece, não tem risco. Ela não é alérgica porque ao tempo que foi atacada ali, ela se fosse alérgica teria uma certa dificuldade de respirar, enfim, estaria passando, sentindo-se mal. Apenas as dores de ferroada ali, que em princípio é nada mais grave, tá? Agora vamos isolar o local aqui, porque o extermínio desses insetos aí configura crime até. Então vamos isolar o local e orientar o pessoal que não se aproxime, que a natureza aí é o local desses insetos aí. Agora, Sargento, já tem ali uma colmeia, né? Pelo jeito ela já tem uma moradia e já estão fabricando mel ali, né? É, elas tendem a ser migratórias. Elas procuram locais onde vão coletar o pólen e fazer o seu produto final ali, que é o mel. Não dá pra se dizer, pela aparência externa aqui, não dá pra se dizer de quanto tempo é, se foi de agora ou de há bastante tempo. Tem pessoas que cultivam esse tipo aí de... como chama? Piscicultor? Apicultor. Provavelmente aqui em Araucária tem alguém que tem esse creme de abelha. Contato, inclusive, podemos fazer contato, fazer pra nossa central que faça contato com algum apicultor aqui da região, que pra ele é até útil vir e retirar as abelhas e dar o destino correto pra esses insetos. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a live. As criançadas se divertiram bastante aí com a live, não tem problema não. Bom, mas aqui é o Bosque do Arvoredo, pelo menos a informação que me deram, na Rua Beija-Flor. E como a gente pode ver, o bosque é muito bem frequentado aí por crianças, adolescentes e assim por diante. A Guarda Municipal também já esteve por aqui. Agora os bombeiros vão isolar ali a área, né? Para que as pessoas saibam, né? Da questão das abelhas aqui. E tome cuidado aqui no parque, né? Inclusive, pra você que está vendo aí a live, agora você já tem a informação de que aqui existem duas comélias de abelhas, já em procedimento de fabricação de mel. Então, se você vir brincar aqui no parque com seus filhos, suas crianças, tome cuidado, viu? Até que essas abelhas sejam retiradas daqui. Elas atacaram aí uma adolescente, está no interior da ambulância, foram diversas ferroadas que a adolescente levou nas costas, no pescoço e estava se queixando de dor. Dói muito. Uma ferroada de abelhas já dói. Imagina várias ferroadas, né, gente? Incomoda e muito. Bom, está aí a dica. Pra você que mora aqui nas mediações do Bosque, tome cuidado ao vir aqui até que essas abelhas sejam retiradas daqui. Vou ficando por aqui com esta live e agradecendo a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM. Peço pra que fique ligado na página e a qualquer momento eu volto trazendo informação a você que me acompanha. Forte abraço a todos. Gralha Azul é nossa!